Prepare-se para uma nova era de defesa. O Exército Brasileiro está se modernizando com a incorporação de drones autônomos equipados com mísseis. Conheça o Nauru 1000C, uma verdadeira obra-prima da empresa brasileira Chixmobots, que está prestes a transformar as operações militares no Brasil. Os drones de combate têm se tornado uma ferramenta crucial em conflitos modernos devido a várias características que transformam a dinâmica das operações militares. Operar drones remotamente reduz a necessidade de presença humana em zonas de combate perigosas, minimizando o risco de baixas entre soldados. Isso é especialmente importante em missões de alto risco ou em áreas de difícil acesso. Equipados com sistemas avançados de mira e mísseis guiados, Os drones de combate podem realizar ataques precisos, minimizando danos colaterais e aumentando a eficácia das operações militares. Além disso, comparados a aviões, tripulados, os drones são geralmente mais baratos de fabricar, operar e manter. Isso permite que os exércitos ampliem suas capacidades aéreas sem a necessidade de investimentos exorbitantes. Dito isso, em busca de aumentar sua capacidade de resposta, o Exército Brasileiro anunciou que em breve irá incorporar drones autônomos equipados com mísseis. As aeronaves do tipo Nauru 1000C, desenvolvidas pela empresa brasileira Tismobots, estão no 2º Batalhão de Aviação do Exército, em Taubaté, desde dezembro de 2022. Após 9 meses de testes, um grupo de 21 militares concluiu o treinamento para operar esses dispositivos, os mísseis. Enforcer oferece um significativo aumento de capacidade em operações móveis terrestres. Com suas características únicas, o Enforcer proporciona precisão em ataques contra alvos estáticos e móveis levemente blindados, alvos atrás de cobertura e alvos de longo alcance, inclusive em ambientes urbanos. O Brasil quer adotar esses mísseis. Em vez de um lançador portátil, ele quer fazer o seu primeiro drone de combate equipados com os mísseis Enforcer. Em uma nota divulgada nesta terça-feira, dia 9, o Exército Brasileiro confirmou que o arsenal militar do país contará com drones armados com mísseis até 2027, conforme relatado pelo jornal O Globo. No dia 28 de maio deste ano, a empresa Kixmobots, fabricante dos drones, anunciou que 21 militares haviam concluído o treinamento de nove meses para operar as aeronaves. O veículo aéreo não tripulado foi desenvolvido sob encomenda para o Exército e será utilizado em ações de vigilância e defesa nas áreas de fronteira brasileira, relata a mídia. O drone será equipado com mísseis Enforcer, descritos como um sistema de armas leves guiadas de nova geração. Pesando cerca de 7 quilos, esses mísseis têm a capacidade de neutralizar alvos leves e ligeiramente blindados, incluindo veículos em movimento. O primeiro drone Nauru foi entregue ao Exército Brasileiro em 2022 durante uma cerimônia no hangar do 2º Batalhão de Aviação do Exército em Taubaté, conforme noticiado. O sistema fornecido inclui três aeronaves Nauru, que são operadas a partir de uma base móvel em solo montada dentro de um container. Com um peso máximo de decolagem de 150 quilos, esses drones têm uma autonomia de até 10 horas de voo e são movidos por propulsão híbrida, combustão e eletricidade, podendo atingir uma velocidade de até 110 km por hora. Os novos drones serão os primeiros desse tipo sob o comando do Exército Brasileiro, pois até agora os equipamentos eram equipados apenas com câmeras e outros sistemas de reconhecimento de terreno. A missão é que esses dispositivos auxiliem em operações nas fronteiras, além de ambientes urbanos e convencionais, atuando como uma força adicional na defesa do país. Me diga a sua opinião sobre o primeiro drone de combate do Brasil. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, Novo Tempo Militar.